Pessoal, se prepara que pra lista de hoje tem de tudo, desde história emocionante, história aterrorizante, até um clássico gigantesco do cinema, pois é. Eu separei seis filmes completos, dublados e um legendado, que são de fato muito bons e você pode ver de graça agora mesmo aqui no YouTube. E se você gosta de filmes gratuitos, já deixa aquele like logo no começo, se inscreve no canal e, sem muita enrolação, bora começar! E vamos abrir já com um filme bem diferente, chamado Ataque ao Prédio. E a confusão começa no meio de um bairro bem violento, quando uma gangue de adolescentes é surpreendida por uma criatura desconhecida que literalmente cai do céu. Pois é, sem saber o que é aquilo, eles tomam a pior atitude que alguém poderia tomar. E agora a consequência vai ser brutal. O enredo é extremamente divertido, ele mescla elementos do trash com cenas de ação e ficção científica, mas não se trata só de entretenimento vazio, nada disso. Essa tal criatura tem um significado e é pelo contexto e através dos diálogos que você vai entender o que ela representa. Adrenalina garantida, todos os filmes completos e dublados estão aí no primeiro comentário. E na sequência, uma história que à primeira vista parece ser bem leve, até mesmo bobinha, mas não se engane. Ponte para Terabitia fala sobre dois jovens, Jazz e Leslie, que se sentem diferentes entre os seus colegas na escola, só que logo eles se aproximam e criam uma amizade muito forte entre os dois. E o que fortalece essa amizade é a descoberta que eles fazem de um bosque escondido, um lugar que só os dois conhecem e sabem o que acontece ali dentro. Basicamente, é uma trama fantasiosa sobre fuga da realidade. Terabitia nada mais é do que um mundo à parte, um local paradisíaco, mas que também esconde os seus perigos. Como eu disse, de bobinho não tem nada. Na verdade, é um filme até que pesado. Baseado na vida real de uma das pessoas mais cruéis, desumanas e mau caráter que você pode imaginar, sem exagero nenhum, acontece que no meio da Segunda Guerra Mundial, lá na Holanda, Dries Ripagen elaborou um método tão sujo para ganhar dinheiro, que é praticamente impossível você não se revoltar ao assistir esse filme e conhecer a sua história. Eu não vou me aprofundar nos detalhes para não dar spoiler, mas pensa num esquema covarde e até mesmo sádico. É isso aí, você vai entender exatamente o que ele fazia com as pessoas. Ripagen, sem dúvida alguma, foi uma das piores figuras que passaram pelo mundo no século XX. Davi, interpretado pelo Nicolas Prates, é um estudante reservado, quieto, tímido, que tem o estranho hábito de observar e filmar pessoas aleatórias pela rua. Desde o início, fica evidente que o rapaz esconde um passado sombrio. E conforme a trama avança, esse grande segredo de Davi fica mais e mais ameaçado. Afinal, você se pergunta o que aconteceu com ele. O suspense é muito bem administrado pela fotografia hora macabra, hora misteriosa. E apesar de ter sim alguns clichês nos momentos mais decisivos, digamos assim, a produção nunca perde a sua originalidade. O personagem Davi é enigmático. Suas atitudes deixam o espectador imerso no enredo e curioso pela resposta. Para a nossa dica extra de hoje, esse aqui está legendado, ok? Completamente cansada da sua vida na cidade grande, uma mulher decide viajar para uma ilha remota que ela frequentava durante a infância. Porém, as boas lembranças que ela aguardava daquele lugar estão prestes a ficar para trás, já que ela se depara agora com uma realidade totalmente diferente. Nada mais é como costumava ser, e a mulher vai descobrir isso da pior maneira possível. Bad Devil é aterrorizante, embora realista. Vale avisar que possui cenas de violência extrema. Assim, se você está acostumado com filmes mais sanguinários, daí tudo bem, você vai aguentar ver esse aqui? Senão, meu amigo, se prepara que é uma obra bem visceral mesmo. Violenta, para dizer o mínimo. E para finalizar com o Chave de Ouro, pensa nessa situação. Existe um tesouro escondido no deserto, e três homens desconhecidos possuem em cada um deles apenas uma informação sobre a localização da fortuna. Ou seja, só juntando todas as informações e unindo forças é que eles podem encontrar a recompensa. Só que aquela coisa se trata de três pistoleiros bem gananciosos, que nem sequer são amigos e não devem nada um para o outro. Três Homens em Conflito é a obra-prima do Sérgio Leone, o expoente máximo do gênero faroeste. Pode esperar por muita reviravolta, disputa de ego, conflito entre ganância e razão, e é claro, espere também por uma das trilhas sonoras mais icônicas de todos os tempos, Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Lye Wallach, veja ou reveja essa pérola. Sério, você não vai se arrepender. Pessoal, deixa aí nos comentários dicas de filmes para a gente ver aqui no YouTube. Se puder, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, seu parente, que você sabe que gosta de filmes e que assiste, seja pela Netflix, Amazon Prime, ou é claro, de graça aqui pelo YouTube, né? Aliás, muita gente nem sabe que tem tanto filme disponível aqui no YouTube. Bom, já falei, se fizer um catálogo com todos os títulos aqui do site, não fica devendo em nada para nenhum serviço pago de streaming, eu tenho certeza absoluta. Pois, se eu te ajudei a encontrar boas opções, por favor, deixa seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver. Tchau.